Olá pessoal sejam bem-vindos ao canal. Aqui vocês ficam por dentro dos babados que acontecem no mundo dos famosos. No vídeo de hoje vamos conhecer o namorado do governador Eduardo Leite. Eduardo Leite foi eleito governador do Rio Grande do Sul após derrotar Onyx Lorenzoni no último dia 30 de outubro, mas outro fato está sendo comentado nas redes sociais. Eduardo Leite assumiu ser gay em uma entrevista dada ao Pedro Bial, em julho do ano passado e desde então mantém um relacionamento à distância com Tales Bousan. Nas redes sociais, Tales está sendo chamado, carinhosamente, de primeiro cavaleiro do Rio Grande do Sul. Inclusive, os internautas pedem que Tales esteja presente, ao lado de Eduardo Leite, na cerimônia de posse. Tales tem 30 anos de idade e é um médico capixaba. Eles mantêm um relacionamento discreto e já dura pouco mais de dois anos. O namoro é distância porque Tales faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP. Na entrevista com Pedro Bial, Eduardo Leite falou sobre sua sexualidade e sobre seu namorado pela primeira vez, publicamente, mas o casal não tinha postado fotos juntos ainda. Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra e trabalhou em hospital de campanha, contou o governador. Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser, disse Leite ao apresentador Pedro Bial. Nas redes sociais, Tales não deixa de exibir seu amor pelo Eduardo Leite. Em um post, realizado no Réveillon de 2022, escreveu, Obrigado pelo bem que você faz a mim e ao mundo. Feliz ano novo. Amo você, escreveu o médico. Eles formam um lindo casal, não é mesmo? E aí? Gostou do vídeo? Me conta nos comentários o que você achou. Deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos com babados dos famosos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.